Fala moçada do canal Clássico Sadafiche. Estamos aqui com mais um dia de pescaria. Descobrimos um ponto novo na Amazônia aí. Estamos testando ver se sai peixe. Beleza? Eu quebrei o suporte do celular que eu tava filmando, fui bater uma formiga, pegou bem em cima do suporte, quebrou. Barbaridade. Olha aí moçada, como é que tá bonito. Só tesourinho. Chama a Rondônia, velho. A Rondônia, velho. A Rondônia, velho. A Rondônia, velho. Vem pro Pai do Céu Vai quebrar a linha, Paulinho Forte demais Olha como é que a vara fica, Paulinho Dentro é água, Paulinho Essa tem que dar uma ajuda aqui, senão não sai não Não, esse aqui não tem alguma expressão com ele não Pode deixar frouxinho, ele não corre não Nossa Senhora Rapaz, que trem forte é esse, cara Pegou na beira dessa gainha aí Mas quase que ela escapa ainda Pelo menos não é bonita, né Nossa, não escapou porque não quis Tava só encostado no queixo dela Não, não é? Não, não é? Tá? Tá? Vamos lá. 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 Eu puxei bem devagarzinho, ela pegou bem na cratera traseira. Vamos lá. 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 Já pegou. Mas já pegou. Vamos lá. 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 Vamos lá.